Serviço público. Ó, gente, sério, um conselho pra vocês que gostam da confeitaria, chocolateria, panificação, qualquer coisa que vocês querem trocar de emprego. Estejam estáveis, com uma reserva financeira confortável, só pra aí sim você tomar a atitude e a iniciativa de sair de um emprego e começar um do zero, tá bom? Entenda que quando a gente sai de um negócio e vai pra outro, e a gente tem que começar do zero, tá? O dinheiro não vem na hora, então você precisa ter uma boa base financeira, tá? Pra você conseguir fazer isso. Não é jogar tudo pro alto. Eu sei que as pessoas romantizam o fato das pessoas largarem tudo e jogar tudo pra cima. É bonito na teoria, mas na prática não é legal, tá? Demora um certo tempo pra você começar a ganhar dinheiro e ter um fluxo de trabalho grande e precisa de investimento. Então não sai jogando tudo pra cima. Pensa, se programa, monta uma estratégia pra você sair de um emprego e começar em outro, tá? E dá pra você conciliar os dois até você estar estável em um, e aí sim você pode largar, tá? Isso é um conselho, é porque a gente...